Fique estressadinha, calma amor, não se imponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora, faço vergonha, mas fora, faço vergonha Tut, 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 quero ver Quero ver, quero ver Triple kill Tut, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tut, 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 triple